Música Banho quente ou frio na febre? Alguns dizem que é quente porque isso ajuda, outros dizem que é frio porque senão você vai ter uma convulsão. Muito bem, olha, é bem simples. A temperatura do organismo, a temperatura interna do organismo deve ser mantida a 37 graus. É assim que o organismo funciona bem. Na pele é mais baixa do que isso porque a pele está em contrato com o meio exterior e está perdendo calor o tempo todo para o meio. Muito bem, então na pele você põe o termómetro 36, 36 e pouco, um pouquinho mais baixo, até um grau, às vezes até um pouco menos do que no corpo mesmo, lá internamente no organismo. Quando você tem a febre, a febre é um mecanismo de defesa do organismo. Porque subindo a temperatura, aqueles germes que estão lá dentro, as bactérias ou os vírus, têm dificuldade de se multiplicar, porque eles gostam de se multiplicar a 37 graus. Se a temperatura vai a 38, eles começam a sofrer também. Então, o que se faz hoje? Hoje se faz o seguinte, a temperatura está a 37 graus, 37,5, não toma nada, fica quieto. Mesmo porque é importante saber se ela vai subir mais, porque isso é um dado que depois ajuda os médicos a fazer o diagnóstico. Então, se estiver baixa assim, tudo bem. Quando ela vai chegando a 38 graus, até 38 graus, se você não estiver sentindo nada, só um pouquinho de quebradeira, mas uma coisa suportável, deixa quieto. Vai controlando a temperatura, vai medindo. E anota no papel, porque depois é importante se a febre subir, se isso for uma doença infecciosa ou outra qualquer, você poder apresentar esses dados para o médico. Chegou 38 e pouco, 38,5, aí é uma hora que você começa a se sentir mal. E aí cabe um analgésico, um antitérmico. Eu gosto sempre mais da dipirona, há quem prefira o paracetamol. Isso é uma questão que depende da experiência de cada médico. Os dois são eficazes. Se a temperatura não responde a esses antitérmicos comuns, chega a 38,5, 39, 39 e pouco, e você sente que ela não abaixa, o que você deve fazer? Nessa hora você tem que tomar um banho frio. Não precisa ser gelado. Mas a água deve estar a uma temperatura bem abaixo do organismo. O ideal é que ela esteja aí, por volta de até uns 20 graus. Para quê? Para roubar calor do organismo. Porque se ela rouba calor, a tendência é abaixar. Por isso é que você, criança pequena, especialmente quando tem febre muito alta, e criança pequena vai com febre até 39,5, 40 graus com facilidade, aí sim podem acontecer essas convulsões, que não têm maiores repercussões, mas não é uma cena bonita de você ver num filho ou numa criança querida, ela se debatendo. Aí, nessa hora, é a hora de levar para o banho frio. Não deve tomar banho quente nessa hora, de jeito nenhum, porque senão vai esquentar mais o organismo.